Aê, caralho, galera, estamos em um gameplay e dessa vez, K.O. contra um Jax. Cara, eu acho que eu já joguei K.O. contra um Jax em X1 umas 10 vezes. Ah, é normal isso, é normal. Eu morrer agora, seria normal também. Ah, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora. Um tapa, mais um, mais um. Ah, se eu tivesse dado mais um tapa nele, eu teria saído na vantagem. Bom, eu fiz uma build totalmente... Ah, eu fiz uma build... Ó, isso é muito bom pra mim, porque ele já perdeu a mana dele toda, entendeu? E eu me curo muito fácil, ó. Como eu tava falando, essa build que eu fiz é uma build totalmente early game. Eu comprei todos os Dorans. O Doran, a lâmina de Doran pra mim dar mais AD e não fazer meu dano ficar full AP. O Doran Shield pra eu tankar mais e o Doran Wing pra eu ganhar mais mana, mais AP, esse tipo de coisa. Ele já gastou a mana dele toda e olha pra mim, eu tô full tudo, tá ligado? Eu só não posso deixar ele me acertar esse stun. De resto, tá tranquilo. Ele vai pular em mim. O bom é que o cooldown dele é muito alto, tipo... O cooldown das skills dele são muito altos. Ele vai pular em mim, eu tenho que tomar cuidado. Vou esperar o cooldown do meu heal, essas coisas, e aí eu posso ir pra cima. O late game eu acho que eu venço. Eu sei que o Jax é muito bom no late game, mas late game eu vou conseguir caitar ele muito fácil. Isso vai ser muito bom pra mim. Eu dei engage nele agora porque eu tenho muito minion. Tá vendo quanto minion tá atacando ele? Essa é a minha vantagem, ter esse 1 milhão de minion. Vai minion, cara! Minha vantagem era minha de ter muito minion. Só que deu uns problemas. O foda é que eu não poderia caitar ele, porque se eu caitasse ele, meus minions iriam parar de bater nele. Então eu meio que fiquei mais parado, ó. Só que não foi uma estratégia tão boa assim. Mas relaxa, a gente perde no começo e ganha no final. Ele não vai se matar, cara? Sério? Caralho, ele não se matou. Ele pegou minha cura, boa. Eu tenho que tomar cuidado porque ele já tá nível 6 e eu não. Isso é sempre uma grande vantagem. Uma boa estratégia é sempre eu tentar vencer ele no poker. E não no hard engage. Tipo agora, ó. Eu consegui dar um ótimo dano nele. Eu não vou pra cima agora porque eu tenho certeza que ele vai pular em mim. Eu tenho que aumentar meu ataque speed, meu dano. Esse tipo de coisa que eu não tô conseguindo fazer. Agora ele vacilou um pouquinho, tendo pulado em cima de mim um monte de 1 bilhão de minions. A parte boa é que eu levo o torre de uma distância segura. É, consegui dar outro dano bom nele. Vou pegar a cura dele ainda. Perfeito. Tá tudo indo como planejado. Se bem que eu deveria ter mesmo essa vantagem. Porque eu voltei base e ele não, né? Se ele ainda estivesse me ganhando, mesmo eu voltado base, aí a coisa ficaria preta, tá ligado? Mas o early game do GX é melhor que o meu early game. Então é normal eu perder. Eu tenho que ganhar em farm. Eu não tô conseguindo ganhar em farm. Isso é um grande problema. O que eu tenho que fazer é deixar ele assim, low life, sem matar ele, que a vantagem é minha. Porque aí ele não respawna, blá, 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 blá. Vocês sabem isso. Eu vou deixar ele pegar essa cura. Eu quero que ele ache que ele tá unando. Isso, pega a cura, filho da puta. Porque eu quero que ele continue mais tempo assim. Porque assim eu tô farmando e tal. Tá tudo tranquilo. Ah, ele vai vir se matar agora. Matei. Agora eu vou tentar destruir essa torre. Eu não vou conseguir. Mas eu vou tirar uma boa vida dela. E depois eu vou me matar. Se eu não me matar, eu ficaria numa desvantagem muito grande. Eu vou tirar uma desvantagem muito grande. Bom, ele tá rushando a espada do Redestruído, que é um bom item contra mim. Porque o slow gigantesco que a espada dá vai fazer com que eu não consiga caitar ele, né? Sei lá, vamos ver. O foda do late game do Jax é que no late game o pulo dele não tem cooldown nenhum, entendeu? Então ele pode ficar me atacando o pulo toda hora, toda hora. E é foda. Embora ele não tenha slow, o stun junto com o pulo dele fica muito chato. Agora eu peguei ele, ó. Consegui dar um ótimo dano nele. Eu acho que valeu a pena eu ter gastado minha ult. Olha isso. Vou ignitar ele, porque ele vai pegar a cura. E com o ignite, a cura vai curar ele muito menos. Viu? Galera, sempre que o seu inimigo for pegar a cura, você dá ignite nele. Só pra ele não se curar mesmo. Nem é tanto pelo dano. Eu tenho que farmar mais, cara. Eu tenho que ter o dobro de farm que ele, no mínimo. E eu não tô conseguindo isso. Ele me igniteu, ele vai vir pro hard engage. Consegui matar ele, perfeito. Agora eu vou levar a torre e provavelmente... E eu vou me matar, óbvio. Mas só depois de conseguir farmar bem. De fazer um monte de coisa que eu preciso. Tá, oito segundos pra ele nascer. Esse CC. Dois segundos pra ele nascer. Bom, terminei meu dente de nacho. Agora o que eu vou fazer? É, essa é uma pergunta que eu também não sei. Eu vou fazer o limite da razão, porque vai me dar defesa mágica. E vai ajudar contra o dano mágico dele. Que, cara, é muito alto. O foda dessa Kayle que eu tô fazendo. Que é Kayle Attack Speed. Que não é Kayle AP. É que... Ela fica com pouca mana, cara. Eu não consigo... Ter uma mana por boa. Eu não posso ficar spamando o rio. Eu não posso ficar... Que isso, cara? Olha o câncer dele agora. Que pulo idiota dele. O bom daqui é que ela limpa a torre. Torre não. Ela limpa a minion muito rápido. Eu vou vir por aqui pra não ficar perto do mato. Que provavelmente ele pode estar perto do mato. Tá, eu não vou avançar não. Ele tá nesse mato aqui. Ah, não tá não. Se ele me der um hard engage, ele me vence. Esse é o grande problema da minha vida. Eu tenho que dar slow nele e não deixar ele me acertar esse stun. Que aí eu já tô ganhando muita coisa. Ele vai pegar a cura. Eu não posso fazer nada. Eu quero que ele pule em mim. Ah, ele não vai pular em mim. Tá, isso foi fail. Eu queria que ele pulasse em mim. Só que minha mana acabou, cara. Você viu isso? Eu tô sem mana. Holy Jesus Cristo. Pulpei agora. Minha mana voltou, pelo menos. Ele tá sem vida nenhuma. Eu quero dar um Q nele. Isso. E agora saiu. Agora eu espero o cooldown e dou outro Q nele. Eu não posso deixar ele atacar minion. Ele upou, recuperou vida. Perfeito, perfeito. Eu miltei na hora perfeita pra ele não conseguir me dar dano. A torre também não me dá dano. Perfeito, galera. Tá indo tudo como planejado. Os nukes dele é um prata 1. Aí você vai falar. Ah, tá jogando o X1 com prata. Mas, cara, ele joga bem. Ele joga tipo gold, tá ligado? E eu também ando jogando muito mal, cara. Eu tô jogando só de suporte. Então minha lane phase tá ficando muito ruim. Tá foda. Eu não vou conseguir levar esse inibidor. Vou ter que me matar. Tá. 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 Eu não vou conseguir levar esse inibidor. Bom, terminei a bota. Eu fiz a bota de cooldown reduction pra eu conseguir usar mais o meu Q nele. E também pra eu sempre ter o meu E ativado, né? Agora eu já tenho ele sempre ativado. Eu tenho que tomar cuidado com o hard engage, cara. O meu medo é o hard. Tipo isso que é foda. Isso que eu tenho que tomar cuidado. Olha o dano que ele me tirou, né? É alto. É, eu sei que é. Nossa, eu errei. Vocês viram isso? Eu acertei o minion. Ao invés de acertar ele. Ih, ele deu feio. Pô, ele ainda tinha um pulo. Eu achei que ele tinha gastado. Tá, eu vou vir aqui. Eu vou pegar a cura. Ele tá ficando muito forte. Eu tenho que acabar esse jogo logo. Ele tá ficando muito forte. E ele tá se curando muito, batendo em mim, ó. Ah, feio. Tá, ele usou o ignite. Eu me ootei. Tanto pra não tomar dano do ignite. Quanto pra, sei lá, ele não me dar posteriores danos. Eu tenho que fazer sustain também, cara. Ele tá com ótimo sustain. Eu não. Olha isso, cara. Tá muito foda essa última batalha aqui. E o foda é que eu não posso vir ficar pegando cura. Porque senão ele ataca minion. E atacando minion ele se cura pra caralho. E eu não me curo atacando minion. Nossa, esse freps tá dando uma eslagada de FPS muito chata. Tá, vou avançar lane agora. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Minha upei, minha ult tá nível 3. Nossa, ele vacilou muito agora. Ele vai pular em mim. Ah, morreu. Ele vacilou muito tendo pulado em mim em cima da torre, tá ligado? Caralho, nossa. Agora ele vacilou. Ele tinha um jogo na mão dele, cara. Agora que eu vencer essa batalha, eu vou levar o inibidor. E, sei lá, talvez levar uma torre ou alguma coisa assim. Late game dele tá muito forte. Bom, levei o inibidor, perfeito. Voltei, já cumpriu certo. Eu vou fazer a hackstack agora, pra eu ter um sustainzinho melhor. O foda é que se ele terminar a trinity agora, eu acho que ele vence o jogo, tá ligado? Se ele terminar a trinity, fudeu e fudeu muito. Eu acho que eu não deveria ter feito o limite da razão agora. Era melhor eu ter feito uma hackstack primeiro, depois uma trinity e depois talvez o limite da razão. É, viado, foda, foda. O bom é que ele não consegue levar a torre em minha. Só que o hard engage dele é tenso, cara. Olha isso, olha o dano que ele me tirou. Ele vai pular em mim ou ele vai morrer? O vacilo que ele tá dando de tentar me matar na torre, ele tá vacilando muito, tipo, viram isso? Para de tentar me matar na torre, cara. Lol. Ele tá vacilando muito, cara. Ele tenta me matar na torre, só que eu tenho a safe zone da torre, tá ligado? E isso... É a terceira vez que ele comete esse erro, cara. Terceira vez. Para de dar slow, porra. É, viado, cada um com seus problemas, né? Será que eu dou GG agora? O hard engage, ele me vence muito fácil, cara. Mas se eu tiver na torre, ele não vai conseguir dar hard engage. Eu vou sempre ficar... Indo de um lado pro outro, não deixando ele me atacar. Agora é só levar a torre. Sai! Ah, filho da puta, cara. Não consegui terminar o jogo. Ah, que droga. Consegui fazer esse item. O que eu faço agora? Ah, agora eu espero o jogo terminar. Vou nascer aqui, vou matar ele e vou dar GG. Vamos ver como eu me saio agora. Ah, o foda é que a KO, ela é sempre bem ruinzinha contra as champions que tem o... Ah, pulos, né? Tipo Lee Sin, Jax. Porque a KO, ela é feita em kaitar o cara enquanto o cara tá slow. E como o cara tem pulo, ele ignora totalmente o slow. Isso que é foda. Vacilei. Nossa, vacilei demais. Olha a hora que eu me ulto, tá ligado? Nossa, eu fui ridículo agora, cara. Eu me ultei na hora que ele não ia me dar dano nenhum, tá ligado? E na hora que ele me deu o burst, eu não me ultei. Foi ridículo. Agora eu tenho que esperar, né? Vou fazer o quê? Nossa, que vacilo. 17 segundos pra minha ult, pelo menos. Eu vou ficar aqui me curando de longe. Será que ele vai vir me matar na torre? 6 segundos. Ah, matei, matei. Vocês viram isso? Quando ele ia me dar o último hit, eu matei ele. E é GG, galera. É GG. Nossa, eu joguei muito agora, cara. Nossa, vocês viram isso? No último hit que ele ia me dar, eu consegui matar ele. Caralho. E é isso aí, galera. Deixa aí o seu like. Essa última parte foi muito foda. Meu Deus. Deixa o seu like, galera. Valeu e até a próxima. E pra quem quiser saber, o Snooks é o administrador lá da nossa página do Facebook. Se você quiser adicionar ele, tá aí. E tchau. E tchau. O que é isso?